Boa tarde Daniel Carvalho, estamos aqui para te agradecer por tudo que você tem feito aqui pelo Esporte Clube Santa Helena. Dentro desses quatro anos você vem apoiando o projeto, apoiando essa equipe, toda a equipe de trabalho que aqui está. Hoje o projeto tem condições de atender 130 crianças, até então a gente tinha no projeto 60 crianças, hoje o projeto foi ampliado e hoje desde lá de trás com documentação, com empenho, com as visitas, correndo atrás de empresários, pessoas para ajudar, colaborar com esse projeto. Então hoje, sem a sua atuação, seria impossível hoje nós estarmos hoje na situação que estamos. Graças a Deus estamos conseguindo recuperar o campo e mais uma vez é com a sua atuação, com a sua ajuda, com o seu empenho. Então nós temos que te agradecer por tudo que você tem feito por esse projeto dentro desses quatro anos. Então, muito obrigado Daniel, estamos juntos na campanha, queremos você mais quatro anos porque você é mais contagem. Estamos juntos. Com mais contagem, sou o Daniel Carvalho, 22000. Amém.